A rádio inverso é uma rádio online, então você pode ouvir ela de qualquer lugar, acessando no seu celular ou no seu computador. Tem aplicativo? Tem. Mas o aplicativo não é tão funcional quanto acessar a rádio pelo próprio celular. Por exemplo, se você acessa a rádio pelo seu celular, você consegue ouvir os programas que foram ao ar, tipo o programa de hoje, dia 21. Eu te indico, esse assunto que eu comecei aqui está sendo muito mais explorado e com músicas e com outros recursos na rádio. Aí você acessa radioinverso.com, ouve lá o programa de hoje. Mas a novidade que eu tenho para contar é o seguinte, além do programa ao vivo, 8 da manhã, no horário de Brasília, praticamente todos os dias, domingo eu não costumo fazer, mas na semana é difícil um dia que eu não faça. Quando eu não posso, alguma coisa assim, eu aviso no meu Instagram. Se você não está lá, Flávio F. Siqueira. Mas além disso, agora o programa também está no Spotify. Então você procura lá mensagens que chegam pela manhã, o podcast, e o podcast do Spotify está destinado a isso, a reprisar os programas. Então eu já coloquei lá desde o dia 8 e até o dia 16, se não me engano. Porque eu vou deixar um delayzinho. Então assim, o programa é apresentado ao vivo. É claro que é legal você vir ao vivo para interagir, mandar WhatsApp, aquelas coisas todas. Depois que o programa acaba, imediatamente ele vai para o site da rádio. Aí você pode ouvir. Está lá. E vão ficar três programas, os três anteriores no site da rádio. Quando o terceiro programa ao vivo acontecer, aí eu apago um dos que estão no site da rádio, e aquele que eu fiz ao vivo pula para o Spotify. Então ele vai sempre sendo atualizado. Tanto no site da rádio, quanto no Spotify. A vantagem é que você pode baixar, ouvir offline, e todos esses recursos que você já conhece. Então mensagens que chegam pela manhã, agora também no Spotify. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as informações e eventuais links para você entrar. Tchau.